A primeira vez que eu ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido ainda, de modo que não me interessava nem o seu começo nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam e desgranhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num lençol, e estremunhada, levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me, de repente, maravilhoso. Era um pavão branco, pousado no ar, por cima dos telhados. Era uma noiva, que caminhava pela noite, sozinha, à procura da sua festa. Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a sol, lua, estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu. Aqueles que choravam enxugaram seus olhos. O mundo não se acabou. Talvez eu tenha ficado um pouco triste. Mas que importância tem a tristeza das crianças? Cecília Meirelles, O Fim do Mundo. O Fim do Mundo.